Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre Shell V-Power, gasolina aditivada. Vale a pena ou não? Então, a Shell V-Power estava em promoção, ela estava R$ 3,99 e a gasolina comum estava R$ 3,87. Então um dia eu parei no posto, eu estava meio tanque, vi a promoção, abasteci, completei meu tanque, rodei até quase a reserva, abasteci na sexta-feira de volta o meu carro, rodei o final de semana e eu fiz essa média do final de semana. Eu rodei 568 km, eu tirei essa média, agora eu passei no posto e enchi o meu tanque de volta, beleza? Então, na Shell V-Power eu rodei 568 km com 44,16 litros. O meu carro fez uma média de 12,87, beleza pesada? Então o meu carro estava fazendo 11,8, 12, com a Shell V-Power ele fez 12,87, valeu a pena ou não? Estava R$ 3,99 e a comum estava R$ 3,87. Ele fez praticamente 1 km a mais por litro. Não valeu tanto a pena sim, mas eu fiz o teste e eu queria tirar a dúvida, todo mundo falava que era melhor, que valia a pena, não valeu tanto a pena. Gasolina aditivada vale a pena? Só se ela tiver o mesmo preço da comum, você vai pôr a aditivada que está o mesmo preço da comum, ou se tiver 1 ou 2 centavos mais caro, ainda vale a pena. Mas que isso, eu acho que é besteira, pesada, tá bom? Eu fiz o teste aí e vocês façam o teste aí, se no carro de vocês tiver um resultado melhor, uma margem melhor, comentem aí, beleza? Valeu!